Eu queria perguntar para vocês, a gente conhece casos de pessoas, até essa semana nós tivemos aqui um dos convidados testemunhando a respeito da sua depressão, que é o Orson, um nome difícil de lembrar, é Orson. E o Orson falou que o deprimido em geral, ele é alguém que luta até o fim, etc e tal. Mas aqueles casos que a gente conhece de pessoas, eu creio que muita gente deve conhecer pessoas nessa situação, em que você fala com a pessoa várias vezes e a pessoa, você está tentando injetar esperança na pessoa, mas ela está dizendo, não, não tem jeito mais, já acabou tudo e tal. Não, não acabou, é possível você avançar. E a pessoa insiste em acreditar de que não tem jeito mais para ela. Porque na fala do Orson, aliás, você pode entrar no site redesuper.com.br barra de tudo um pouco e acompanhar ali os programas Clínicas da Alma, inclusive também, né? E os que já falamos a respeito de depressão e outros temas. Na fala do Orson, a gente entende que ele, como alguém que teve depressão por seis anos, segundo a sua história, ele lutou até o fim. Mas e o caso das pessoas que parece que já desistiram? Como é que a gente lida com isso, pastor Guilherme? Normalmente, eu, algumas pessoas assim, eu pego, eu trabalho com o livro de Jó. É isso. Está em cima do livro de Jó. Porque eu mostro a persistência, né, pela área teológica. O sofrimento até durou um ano. Jó, né, pelos estudos que eu tive, durou um ano. Então eu trabalho em cima do livro de Jó. Mostrando para ele que pode ser restituído para ele até o dobro daquilo que ele perdeu em questão de saúde, talvez até, né, de coisas materiais e tudo. E vai levando ali, dentro do livro, que o intuito do próprio Satanás é destruir a vida daquela pessoa. Então leva ela a uma conscientização. Foi a questão que eu fiz, né, o trabalho que eu fiz com o Orson, né, conscientizar. Porque normalmente a pessoa chega lá, ela chega arrasada. Ela chega realmente desistindo. Se você não conseguir enfiar esse sentivo na pessoa, uma esperança que ela vai conseguir, que é o trabalho que a gente faz, é trazer essa esperança para a pessoa. Porque chega, né, a pessoa chega desanimada. Desanimada, você tem que ter uma motivação muito grande, porque uma semana ela está bem, na outra ela vem arriada. Aí você tem que dar aquele novo incentivo para a pessoa e tudo. Então, assim, é um alto e baixo que você pega, você tem que ter um equilíbrio para segurar isso. Então a gente trabalha em cima de bíblia mesmo, a pessoa. De perspectiva. De perspectiva, se entendeu. Ontem, inclusive, né, Guerra, nós moramos por uma irmã que chegou lá, assim, uma situação muito delicada. Ou seja, há 30 dias ficou internada num hospital psiquiátrico aqui em Belo Horizonte. Conhece o senhor, umas situações, assim, muito delicadas, né, que eu não quero expô-la. Então, e eu disse a ela, esse o seu caso vai ser um desafio para mim. O seu caso vai ser um desafio para a clínica da alma. Porque a atual situação e circunstância que você está vivendo é, na realidade, assim, é uma situação muito delicada. Os medicamentos que ela está tomando são medicamentos pesadíssimos, né, ou seja, Então, na realidade, aí nós oramos juntos, chamei o pastor Guerra, nós ungimos. E eu disse, olha, eu vou assumir esse compromisso de te acompanhar e te ajudar. E em nome de Jesus, eu creio que é possível. Então, assim, a sua fala é uma fala derrotista, pessimista, não tem jeito. Perdi tudo. Perdi as coisas que eu mais, assim, amava. E tem jeito para mim. Então, esse vai ser um desafio. Porque justamente entendendo isso, parece que a pessoa vai indo bem e daqui a pouco ela cai de novo. E aí parece, poxa, o trabalho foi todo posto fora. Não, não é, mas são situações, momentos que a pessoa passa de altos e baixos. A gente teve algumas participações, inclusive por telefone, ligou uma pessoa anônima que ela disse o seguinte, olha, para quem pergunta sobre se a cura em nome de Jesus presta tudo, olha, eu tive uma depressão, ela não quis identificar o nome, ela não deixou o nome. E disse, olha, eu orei muito, busquei as coisas do Senhor e essa esperança me trouxe resplandecente cura. Eu estou curado. Graças a Deus. Que bênção. Então, a gente vê que esse Deus é um Deus que cura de verdade. A Yusse, que a gente não sabe se é Alice, mas eu vou solitar como chegou para a gente. A Yusse, ela disse o seguinte, que ela sabe que ela tem depressão, mas que ela não tem nem tempo e nem condição de se cuidar. Então, que ela prefere deixar desapercebida e aí continuar a vida dela. A minha pergunta, a pergunta dela, né, quais os riscos que isso pode trazer para ela? Eu não sei se ela é muito bem uma depressão, porque quem tem uma depressão e deixa ela de lado, eu não sei se é depressão. Ou pode ser o início dela. É, pode ser um pequeno resquício, né, Di? A gente tomando a palavra ontem do Orson a respeito disso, né, quer dizer, ou seja, suas forças vão se esvaindo e tenta e tenta e não consegue. Então, eu não sei se realmente é uma depressão ou é algo assim mais leve, né, mais light, que é possível a pessoa deixar de lado e seguir para frente. Porque quando é uma depressão mais forte, é difícil a pessoa deixar de lado, porque ela se sente completamente, sabe, enfraquecida, desanimada, abatida. O que não pode deixar de lado, né, porque isso depois pode se agravar. Tem o Pedro de Betim que mandou, depressão após perder a família, tem solução? Parabéns por esse programa, obrigado. Tem, claro que tem solução, como tem. Estamos à disposição, se você quiser nos procurar para poder ajudá-lo, estar junto com você, estamos à disposição. Nós temos uma pergunta muito triste. Mudar, né, a pessoa tem que querer, né? Querer, exatamente. Nós temos uma pergunta de uma telespectadora, Débora de Souza, ela não diz de onde está nos assistindo, mas ela conta que a cunhada deu à luz e teve depressão pós-parto e suicidou-se. E eles hoje cuidam dessa criança, né, que sobreviveu com 3 anos de idade, hoje a criança, mas é uma criança extremamente agitada. Com certeza. Eles querem saber o que fazer, como ajudar essa criança. Nós temos lá a psicopedagoga que está à disposição para ajudá-los, né? E com certeza existe solução e é possível trabalhar com a criança já desde já, para que quando ela chegar numa idade maior e entrar, principalmente na fase da transição, ou seja, da idade infantil para a idade adulta, não tenha sequelas a respeito de tudo o que aconteceu. Agora, essa agitação da criança pode estar ligada à gravidez propriamente dita ou à questão da depressão pós-parto e suicídio da mãe? Pode estar ligada à gravidez, porque a gente não tem detalhes, né, como foi essa gravidez, mas pode estar ligada às duas coisas. A gravidez e a morte. Ou seja, a criança, ela sente tudo. Hoje ela está com três anos, quer dizer, então, obviamente, que foi uma depressão pós-parto, como ela falou, como ela falou, então quer dizer que, na realidade, o momento que a criança mais necessitava, que é a questão do afeto, o vínculo com a mãe, né? O vínculo através do amamentar, do leite, tudo mais. Ela perdeu isso. Agora, até em relação a esse assunto ainda, porque eu sei que pode ser uma dúvida da família. Nesse caso, é importante contar a verdade para a criança por que a mãe faleceu, assim que ela tiver um pouco mais de entendimento ou não? Como que deve ser essa abordagem? Essa resposta eu não teria. Isso aí teria que ser mesmo com o profissional, a psicopedagoga, que é a área dela, né? Eu teria, assim, muito mais condição de falar sobre isso. Até mesmo para ver a reação da criança. Claro. Então, assim, obviamente a criança está sentindo essa carência, essa necessidade. Tem uma pergunta do José de Souza, que pergunta assim, a busca pela autorealização no dia a dia pode me levar à depressão? E a pergunta é para a Clínica da Alma, por isso que a gente está fazendo ela aqui mesmo. A gente falou, inclusive, há pouco sobre essa questão de busca desenfreada por felicidade, a gente conversava sobre isso, e chegamos à conclusão de que as pessoas, às vezes, fazem os seus ídolos e até os seus alvos de felicidade, sem saber nem o que significa a palavra felicidade. Então, a busca de autorealização, talvez não seja essa autorealização pessoal, né? Que a gente se autorealiza com tantas coisas básicas, mas uma autorealização procurando outras coisas. É porque essa busca desenfreada pela felicidade, ela vai levar e tem levado essa geração e as pessoas a esse processo. Porque o alvo, ou seja, o modelo que é colocado, ou pelo menos, assim, o alvo para que as pessoas alcançarem e seguirem, ele é tão elevado que só poucas pessoas que chegam lá, né? E quando chegam lá, chegam arrebentadas. Então, essa busca pela felicidade, pelo prazer, ela, na realidade, é uma consequência da sua fidelidade a Deus. Então, quando nós buscamos a fonte, essas coisas, elas podem acontecer naturalmente, não é? Então, assim, a palavra do Senhor é tão forte. Em Salmo, por exemplo, Salmo 37, 4, diz, olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Não é? O versículo 5 diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E o mais pode ser a sua felicidade, a sua casa própria, pode ser o seu bem-estar, pode ser viagens, enfim. A paz, que é a mais importante, né? Ou seja, quando nós nos relacionamos com o príncipe da paz, nós experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer, né? Essa paz que os comerciais e os apelos midiáticos apresentam, elas são passageiras, é temporal, e não conseguem alcançar nem aos pés daquilo que só o Senhor pode dar. Então, é uma paz em meio à guerra. É uma paz onde os outros não conseguem dormir, a gente coloca a cabeça no travesseiro, e a palavra de Deus diz que logo pega no sono, e eu consigo dormir e repousar, né? Então, é essa entrega, essa busca do andar com Cristo, a paz vai vir, a felicidade vem, né? Mesmo com pouquíssimas coisas. Essa é o grande diferencial. Eu não preciso ter muitas coisas para ser feliz. Tendo o Senhor, só o Senhor, e não tendo mais nada, a felicidade ela vem, porque Ele supri todas essas coisas. Verdade. Uma fala ontem do Orson, que eu acho que seria legal trazer explicação para ela. Ele disse o seguinte, que a depressão é como se a gente fosse um guerreiro e indo e se entregando diante das batalhas. Exato. Mas, na verdade, a gente tem uma falsa impressão diante do que ele disse, completamente ao contrário, a gente pensa, que são pessoas que se entregam e sequer vão para as batalhas. Essa é a grande cabeça de quem olha para um deprimido e não está vivendo a depressão. E que a pessoa se lança na cama e fala, não, chega, não tem esperança, então daqui eu não saio. Ou se sai é simplesmente por um lampejo de vontade, simplesmente de ver o sol e depois voltar para a sua cama, voltar para o seu lugarzinho de secreto ali, onde ela fica. É a grande verdade do que o Orson disse? Você é um guerreiro que luta ou você se entrega para as batalhas e nem quer lutar? Não, depende da forma. A questão dele, ele lutava específica. Ele lutava, mas ele lutava consciente que ele ia ser derrotado. Ah, entendi. Entendeu? Então, no caso específico dele, ele tinha essa ideia. Ele teve 34 projetos frustrados. Então, ele já entrava no projeto, ele falou, meu, já entrava no projeto, já sabendo que ele ia perder. Mas ele lutava. Ele tinha aquele incentivo de lutar, falava, não, eu vou para um projeto aqui, mas eu sei que no final eu vou ser derrotado por ele. Mas ele guerreava. Ele lutava em vão, né? É, sabendo que era em vão, mas ele guerreava. Então, a questão não é específica. Normalmente, as pessoas, elas já se entregam. Não vou nem para a batalha. Não, não vou nem para a batalha. Normalmente se entregam. E aí que entra também, então, a pergunta do Jean de ontem. Como você colocar a esperança no coração dessa pessoa que já se entregou? Que você, às vezes, você ouve, 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 ouve. Mas, assim, você passa um ano ouvindo essa pessoa e você vê que a depressão ali não tem fruto. Quais são os princípios? Eu sei que é muito delicado, porque cada caso é um caso e tal. Mas, basicamente, o que você diria, assim, ouvir, quais palavras, quais estratégias poderiam ser usadas? Eu peguei um que ele estava derrotado no chão mesmo. Aí a primeira fala que eu tive com ele, assim, eu falei com ele, olha, uma formiguinha, quando você aperta ela, você pode até quebrar duas perninhas dela, mas ela sai rastejando, lutando, pega a folha dela e sai, levando, ela não desiste. Aí eu falei com ele, se uma formiguinha não desiste, e você desse tamanho, que é muito maior do que uma formiguinha? Aí ele foi embora para casa. E ele falou comigo que ele ficou pensando naquilo a semana inteira. E quando ele voltou, ele falou comigo, eu não sou formiguinha. Eu sou maior do que uma formiguinha e eu vou lutar contra a minha depressão. Eu falei, então, agora nós estamos juntos. Aí, né, aí comecei. E foi uma vitória na vida dele. Ou seja, a história da formiguinha já é uma boa opção para o senhor Dias. É o problema que tem gente que não tem síndrome de formigo, mas tem síndrome de gafanhoto, como os espias lá na Bíblia. Tem gigantes ali, eles vão nos engolir, vão nos destruir, como gafanhoto. E muitas vezes a palavra também, ela muda. Eu contei, eu estava atendendo uma pessoa, contei uma história para ele, assim, de um general que chegou numa tribo de antropófagos que estavam já convertidos. E ele perguntou assim, é, por que vocês estão com essa Bíblia? A Bíblia, tudo com Bíblia sem capa e tal, vocês estão com esse livro aí e tal. Aí ele falou, vamos dar uma volta aqui. Ele mostrou uma pedra e falou, está vendo essa pedra aqui? Ele falou, estou. Aqui, todo visitante chegar, a gente quebrava a cabeça dele aqui. Está vendo esse caldeirão? A gente cozinhava ele lá dentro. E agora, depois que entrou esse livrinho aqui, nós não fazemos mais nada disso. Nós mudamos, né? Sua vida foi salva por causa desse livro. Sua vida foi salva por causa desse livro. Sua vida foi salva por causa desse livro. Sua vida foi salva por causa desse livro.